Baixar mais? Perdão, acho que está igual a antes, é. Deixa eu baixar, espera aí. Se não vai adiantar. É, pois é. Tem gente que ama e vive brigando E depois que briga acaba voltando Tem gente que canta porque está amando Quem não tem amor leva a vida esperando Uns andam pra frente e nunca se esquecem Mas são tão pouquinhos que nem aparecem Tem uns que são fracos e dão pra beber Outros fazem samba e adoram sofrer Tem apaixonado que faz serenata Tem amor de raça e amor vira lata Amor com champanhe, amor com cachaça Amor dos iates, nos bancos de praça Tem homem que briga pela bem amada Tem mulher maluca que atura a bancada Tem quem ama tanto que até enlouquece Tem quem dê a vida por quem não merece Amores à vista, amores a prazo Amor ciumento que só cria caso Tem gente que jura que não volta mais Mas jura sabendo que não é capaz Tem gente que escreve até poesia E rima saudade como hipocrisia Tem assunto abessa pra gente falar Mas não me interessa o negócio é amar Tem apaixonado que faz serenata Tem amor de raça e amor vira lata Amor com champanhe, amor com cachaça Amor nos iates, nos bancos de praça Tem homem que briga pela bem amada Tem mulher maluca que atura a bancada Tem gente que ama tanto que até enlouquece Tem quem dê a vida por quem não merece Amores à vista, amores a prazo Amor ciumento que só cria caso Tem gente que jura que não volta mais Mas jura sabendo que não é capaz Tem gente que escreve até poesia E rima saudade como hipocrisia Tem assunto abessa pra gente tratar Mas não me interessa o negócio é amar Mas não me interessa o negócio é amar Amor, uma gracinha essa música, né?